É doce, pode experimentar Tô experimentando 3h49, mexerica pocã Olha aí, ó Tô experimentando Fica à vontade, cliente Essa mexerica aqui é boa, tá? Cadê? Me fala se é boa, vai Não, não, eu não posso E aí? Tá doce Tá? Aprovado? Vamos lá, a promoção não para Mexerica 3h49 Chegou, Mexerica Quem comprar a cada 30 reais Aqui no setor de frutas e verduras Pode ganhar 300 amanhã Todo sábado tem sorteio 300 reais todos os sábados E aí no sorteio agora Para quem comprar frutas e verduras É isso aí, eu quero anunciar aqui A promoção especial também As barracas que chegaram aqui Da pipoca, da canjica Até a próxima